Na zona rural de Rio Vermelho, um homem de 32 anos foi preso por matar um idoso a tiros e pedradas. O detalhe, a vítima é 40 anos mais velha que o suspeito. O crime aconteceu em uma fazenda da região. O delegado Marcelo Cavalcante esclarece o caso e traz uma atualização sobre esse homicídio. Põe ele para falar, por favor, Jairão. O suspeito confessou a autoria do crime à equipe de policiais e, além disso, assumiu o compromisso de fazer a reconstituição de toda a dinâmica do crime. Nesse sentido, os policiais civis, em conjunto com a polícia militar, foram até o local dos fatos, onde o suspeito demonstrou como realizou o crime, como ocultou o cadáver que foi encontrado em um matagal fechado. Além disso, apontou o local onde ele descartou a arma de fogo utilizada para a prática do homicídio doloso. Por tudo isso, por entendermos que havia indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio doloso, foi ratificada a prisão em flagrante do suspeito e também já foi feita a representação pela sua prisão preventiva para que ele possa responder ao futuro processo penal encarcerado.